2019, processo 48.570, 56, 2013 e 11. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos 2 e 6 do PRODISH, referentes à divulgação do Plano de Desenvolvimento da Distribuição. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Os procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, PRODISH, disciplinam a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Distribuição, que é conhecido como PDD, que contempla os investimentos realizados e o planejamento de investimento da distribuidora para um horizonte definido. E as concessionárias e permissionárias devem encaminhar o PDD à ANEL até o dia 10 de abril de cada ano. Em 18 de abril de 2013, foi aberta a consulta pública nº 5, de 2013, para discussão com os agentes envolvidos e com a sociedade sobre a pertinência da divulgação dos valores de investimentos constantes desse Plano de Desenvolvimento da Distribuição. Em 2 de outubro, o CMSE, em sua reunião ordinária, criou o grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Energia Elétrica do Ministério, com participação da ANEL, ONS e EPE, para avaliar a regulamentação e procedimentos de distribuição e propor melhoria e adequações em função do conjunto de situações vivenciadas na distribuição, tais como atraso e não realização de obras de responsabilidade das distribuidoras, dificuldades no gerenciamento de geração distribuída, inconsistência nas projeções de carga e descompasso entre as obras de transmissão e distribuição. Em 11 de março de 2014, por meio da Resolução 605, foi aprovada também a revisão do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. A nova revisão do Manual de Contabilidade definiu que as demonstrações contábeis regulatórias, a partir de 15, sejam apresentadas no sítio eletrônico da distribuidora e na Central de Informações Econômica e Financeira do Setor Elétrico, da ANEL, até 30 de abril do ano subsequente, em conjunto com as demonstrações societárias. E pela nota técnica 73 de 6 de agosto de 2014, a SRD apresentou a proposta de revisão do módulo 1, 2 e 6 do Prodiste, contemplando os seguintes aperfeiçoamentos, senhores diretores. Primeiro, a adequação da estrutura de dados do plano do PDD e conciliação com os demonstrativos contábeis regulatórios da distribuidora. Segundo, a divulgação das informações do plano. E terceiro, aprimoramentos na participação das distribuidoras nos estudos de planejamento setorial e a sua consideração no planejamento apresentado pela distribuidora no próprio plano de desenvolvimento de distribuição. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui, proposta de abertura de audiência pública para alteração do Prodiste, matéria do âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A Procuradoria analisou a matéria sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A SRD identificou a necessidade de uniformização das informações prestadas pelas distribuidoras ao órgão regulador. A revisão do Manual de Contabilidade define algumas informações de apresentação compulsória para os agentes de distribuição, incluindo a evolução e projeção dos investimentos e o comparativo entre investimentos realizados e planejados em máquinas e equipamentos da distribuição. A SRD propõe alterar a data de envio desse plano do PDD para 30 de abril do ano subsequente, conciliando a data de envio dos dados para a ANEL com a data de recebimento das demonstrações contábeis. Deve-se alterar com efeito o artigo 6º da Resolução 395-2009, os itens 2.1 da Seção 2.3 do Módulo 2 do Prodiche e as tabelas do item 3.7 da Seção 62 do Módulo 3 do Prodiche. A SRD também propõe alterar os itens 3.7 e 3.8 do Módulo 2 da Seção 2.3 do Prodiche, segregando as obras constantes do PDD em apenas três classificações, expansão de rede elétrica, renovação dos ativos de distribuição e melhoria da qualidade do sistema. Adicionalmente, as obras deverão ser classificadas de três maneiras. Obras do Programa Luz para Todos, obras com participação financeira de terceiros e obras vinculadas ao planejamento setorial. A divulgação do plano de investimento das distribuidoras traz ganho ao processo regulatório, na medida em que permite a disseminação da informação a toda a sociedade e a gente interessado, fortalecendo assim o uso desse plano de investimento na gestão e no monitoramento das distribuidoras. A SRD propõe a criação de item específico no Módulo 2 do Prodiche para tratar da divulgação dos dados do plano. E o objetivo principal do item é definir que a divulgação dos dados ao público externo será feita considerando os montantes consolidados dos investimentos realizados e planejados pelas distribuidoras, classificando-os quanto à sua destinação e nível de tensão. O MME é responsável por desenvolver ações estruturantes e por assegurar a integração setorial mediante a compatibilização do plano de ampliação e reforço e dos estudos de planejamento e expansão dos sistemas elaborados pela EPE. Essa compatibilização se consubstancia nos documentos consolidados de obra e demais instalações de transmissão e consolidação de obra da rede básica. As obras de responsabilidade das transmissoras são encaminhadas para autorização e licitação. A SRD observou, no entanto, que o atual fluxo de informação não deixa clara a responsabilidade das distribuidoras no locante às obras necessárias em seu sistema de distribuição. Ressaltou também que a atual regulamentação relativa às obras advindas do planejamento setorial em áreas de atuação das concessionárias e permissionárias de distribuição não delimita com precisão a responsabilidade técnica e financeira para a execução das obras. principalmente aquelas que atingem mais de uma área de concessão e estejando questionamentos pelos agentes envolvidos. A SRD observou que o grupo de trabalho criado pelo CMSE ainda não finalizou suas atividades. Contudo, a área técnica recomendou a realização de ajustes pontuais na regulamentação vigente no âmbito das competências do ANEL como forma de auxiliar na redução dos problemas relacionados à responsabilidade pela execução das obras definidas no planejamento setorial. Nesse sentido, a SRD propôs definir dentre as responsabilidades das distribuidoras já previstas no módulo 2 a de participar ativamente dos estudos do planejamento setorial e considerá-los em seu planejamento. Para tanto, deve-se alterar as seções 2.1 e 2.2 do módulo 2 o item 3.7 da seção 6.2 do módulo 6 do Prodixo visando incluir as obras definidas no planejamento setorial nos itens relativos à previsão de demanda e planejamento da expansão do sistema de distribuição. Seria essa a proposta de abertura de audiência pública e assim, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0075.6.203.11 voto pela instalação de audiência pública no período de 28 de agosto a 29 de setembro com o objetivo de obter subsídios e informações para o aprimoramento dos módulos 1, 2 e 6 do Prodixo referente à divulgação do Plano de Desenvolvimento e Distribuição PDD. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 28 de agosto a 29 de setembro de 2014 com o objetivo de obter subsídios e informações para aprimoramento dos módulos 1, 2 e 6 do Prodixo referente à divulgação do Plano de Desenvolvimento da Distribuição PDD. Próximo item. Obrigado.